Assim se casou a Aurora, houve-o há dias de espolhada na casa do Zé Ninguém. Foi toda a rapaziada de lá do Senhor de Além. Foram nossos namorados e raparigas de fora. Só lá faltou a Aurora. Aurora, Aurora, que beleza de mulher, oh que linda rapariga. Aurora, Aurora, por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga. Encontrar o melhor rei, na eira será a rainha. Dá um beijo na boquinha, de lá do Senhor de Além. A Aurora, toda linda, encontrou o melhor rei e foi na eira a rainha. Quando encontrou o melhor rei, a Aurora até pulou. Quando encontrou o melhor rei, a Aurora até pulou. Deu sinal ao rapazinho e logo beijou. Ficaram tão contentes e tão cheios de alegria. Esfolharam as espigas e cantaram todo o dia. Assim se casou a Aurora com o manel que ela queria. Fizeram uma grande festa e uma linda renaria. As pessoas lá da aldeia meteram o seu pé de dança. Acabou de madrugada aquela tão linda festança. Aurora, Aurora, que beleza de mulher, oh que linda rapariga. Aurora, 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 pois todos te querem, mas tu não vais na cantiga. E assim se casou a Aurora, Aurora com o manel que ela queria. Estão de parabéns os autores do Instituto Cultural. Alegro a idade doirada deste lindo Portugal. Viagens culturais nos dão a conhecer. O nosso Portugal, portanto, tem para ver. O Instituto nasceu para nos alegrar. O nosso coração, que tanto tem para dar. E a todos que organizam este belo Instituto. O nosso coração, que os dá todo o nosso contributo. Nós somos uns heróis da linda idade doirada. Aprendemos muitas matérias nesta nossa caminhada. E a todos os fundadores do Instituto Cultural. Damos o nosso apoio com amor fraternal. Tanta emoção para a idade doirada. De dar tanta alegria, esta linda caminhada. É uma grande família, nesta caminhada. São todos tão amigos. Andam de montada. Tantas matérias para aprenderem. Estão tão contentes. Tudo querem saber. Há lindos passeios, lindas diversões. E a idade doirada, não há preocupações. Mas chegou a hora de muito aprender. E ganhar nossos amigos, sem nunca os conhecer. Aprendem o inglês, a pintura e a dançar. Também vão para a piscina, vender a merda. Adeus, pai do coração. Ver a linda doirada. Já sinto tanta saudade. Toma-lhe. Saudade de ti, meu pai. Te abraço, e te abraço, e te abraço, oh Maia. Querida, nos dares tanta felicidade. Tu tinhas sempre razão. Enrajudar. Quando em plena felicidade. Os pais montariam e cantariam. Sabia dar-me um conselho. Vamos continuar. Tu tinhas sempre razão. Quando em plena felicidade. Sabia dar-me um conselho. Alguns dos seus cérebros. Escrevi esta canção. Para ficar na canção. Adeus, pai do coração. Os pais dos seus dedos querem. É para ti que hoje canto. Nosso pessoal. Não sei que me estás a ouvir. A sua presidência. Na canção. Queremos agradecer. Ficou a recordação. Nas lágrimas do meu pé. Quando fazes-me sorrir. Ficou a recordação. Nas lágrimas do meu pé. Quando fazes-me sorrir. Por isso, aqui estamos todos. Adeus, pai do coração. Tenho esperança de encontrá-te. Quando o meu dia chegar. João Pedro. João Pedro, para ti estou a olhar. Estás no português. Eu para ti estou a falar. Esse teu rosto tão lindo. Aquela que me ensinaste. Que os teus pais e vós. Elas vão ser notadas. Que lhes escreva brilhante. E por dentro do seu ar. Quando o meu dia te choras. Não deixas-me sorrir. Mas isso não importa. Aquela que me ensinaste. Que lhes escreva brilhante. Outra hora um dia a cantar. Que desejas-te muita saúde. E muitos anos de vida. Na companhia dos teus pais. E da tua família unida. Que o anjo da guarda. Te acompanhe sempre no teu caminho. E que em toda a tua vida. E todos te tenhas muito amor e carinho. Para ti, linda menina. É-se uma linda flor. Que Deus te serviu. Para dar aos teus pais. Na hora em que Jesus ressuscitou. Nasceres na hora em que Jesus quis. Para dar aos teus pais. Esta alegria tão feliz. Linda menina. Um grande conselho. E o que é teu lento. Para que toda a tua vida. O teu coração sempre. Jesus. O Samari. Ama sempre os teus pais. Porque eles também te amam muito. E que o bom anjo da guarda. Deus. Te acompanhe. Por toda a tua vida. Eu quero te dar. O Deus divino. Sempre guiado. Por Deus. Para ti. Oh linda menina. Fica com Deus. Eu quero uma alma. Que desejo muita saúde. Paz e amor. E que a alegria. Desta data. Se repita por muitos anos. Eu quero uma alma. É dos teus pais. E toda a tua família. Que recebas em cada momento. E em cada aniversário. A vinda do céu. E a alegria. E a nova forma. Enviada por Deus nosso Senhor. Fica com Deus. Eu quero mais. Eu anjo lindo. Vindo do céu. Levado a Deus. Que Deus enviou para os teus pais. Em que até o próprio mundo. De amor. Nos possa falar. Em que até o próprio mundo. De amor. Nos possa falar. Eu quero um mundo mais quente. Sem ser por sol ou fogueira. Eu quero um mundo mais quente. Sem ser por sol ou fogueira. O mundo em que toda a gente. Fale da mesma maneira. O mundo em que toda a gente. Fale da mesma maneira. Eu quero mais paz no mundo. Eu quero um mundo assim. Eu quero mais paz no mundo. Eu quero o mundo assim. E eu quero encontrar em tudo. Mais palavras sem mentir. E eu quero encontrar em tudo. Mais palavras sem mentir. Mas palavras sem mentir. Amém. Amém. Amém.